Não está fácil, mas faremos os esforços, medimos esses esforços para saber o tamanho da dificuldade que teremos pela frente. De forma consciente, de forma consciente, ninguém está aqui para fazer loucura, porque esse não é o nosso papel. Nós não podemos ser irresponsáveis simplesmente para dar qualquer coisa e qualquer percentual sem avaliar o impacto disso. É o trabalho que a Câmara faz e o esforço que o Estado tem para poder chegar no final do ano ainda equilibrado. Qualquer proposta que gere desequilíbrio nos coloca uma situação de dificuldade ainda maior. A presença de outros secretários aqui conosco, bem alinhados com o que nós estamos conversando nesses dias. Todos eles participaram ativamente. Obrigado pela presença de todos os secretários, saem juntos aqui. E a Câmara Fiscal, para quem não conhece, está aí do lado esquerdo. É uma boa parte do time. Fica de pé quem estava na Câmara e trabalhou o final de semana, por favor. Se apresentem aí todos. Esse time aqui, ó, trabalhou, aqui deve ter uns 10, mas nós estávamos em 15, 16, tinha mais gente no Tesouro também. Casa Civil participou também. Secretários estiveram conosco no final de semana participando para entender as propostas, criticar, puxar o time para produzir uma proposta da melhor forma possível. Eu tenho conversado muito também com o secretário de administração de outros estados. A gente criou até um grupo de WhatsApp. Temos o grupo do CONSARCH, todo mundo sabe o encontro anual que tem lá em Brasília, vai acontecer no mês de junho. E a gente tem mais três encontros todos os anos ali, desse principal. E cria um grupo para poder falar sobre esse assunto, que é tão difícil, não só para o Estado, mas difícil para todos os demais estados. E receber informações de diversos secretários de Estado. Estamos conversando. Ontem à noite, na meia-noite, estava trocando WhatsApp e e-mail com Brasília, com Tocantins, com Manaus. E todos eles, todos eles, a grande maioria, a gente mostrou uma tabela nas nossas apresentações para vocês, mostrando que o cenário de 2016 já está muito complicado para todos os estados. Ninguém está dando a rejeição, exceto o Paraná. Isso é uma informação fiel, traduz a realidade dos demais estados. Em 2015, nós fomos, só dentre três estados que concederam, fomos nós um dos estados que concederam o reajuste. Em 2015, a grande maioria, ou seja, quase que 90% não deram. Então, isso já vem acontecendo desde o ano passado, num cenário de crise nacional, como o Brustorim bem referendou. Tem vários estados perdendo receita, vários. Ontem, falando com o pessoal de Manaus, de Amazônia, exatamente caiu 9% só esse ano. E nós caímos 2,93% no ICMS. Nós temos uma frustração de 110 repasses da União. Então, o cenário é, nós projetamos a receita real, estamos trabalhando para que ela aconteça nesse ano, e vamos conseguir fechar o ano dentro do que a gente previu. Mas a receita, como vocês souberam nas últimas reuniões, ela não é possível superir toda a despesa de folha. Logo, o esforço para esse ano, para se enquadrar em 49, quero reforçar, ele é gigantesco. Nós estamos com um déficit de 600 milhões de reais. Não quero que vocês esqueçam desse número, não quero que vocês lembrem disso. Porque nós temos, no final de 2016, a obrigação de voltar ao equilíbrio. E se isso não acontecer, eu repito, as consequências que nos colocam em mais um estado com dificuldades de cumprir com a folha em dia. São 15 agora em maio. E amanhã sai o relatório da STN. Vocês vão ter conhecimento, um relatório público da situação fiscal que se encontra em todos os estados. A crise fiscal brasileira é muito grave. Ela é uma crise grande. O Brasil tem um déficit de quase 170 bilhões nesse momento. E o STN tem tomado todas as medidas para que o país não pare de funcionar. Essa é a ideia. Também foi discutido quantos estados brasileiros ali presentes fariam, ou estão fazendo esse ano, a reposição geral anual. 23 estados se posicionaram na mesa com zero de RGA. Os dois estados que se posicionaram a favor do RGA foi o estado do Paraná, que já praticou, e o estado de Mato Grosso, que nós estamos com a negociação em aberto com todos os senhores, com o fórum sindical. Bom, tendo em vista a questão da renegociação da dívida, grande parte ou quase a totalidade dos estados brasileiros deverão fazer essa adesão. O governo federal, na próxima semana, o ministro da Fazenda se reunirá em cima das discussões do trabalho técnico que nós fizemos ontem ao longo do dia, com os governadores. Ou seja, semana que vem vocês vão ver uma reunião do ministro da Fazenda com os governadores de estados do Brasil. Qual é a ideia? A ideia é que essas bases sejam finalizadas. O governo federal fará um projeto de lei. Esse projeto de lei, ele deverá passar pela Câmara e pelo Senado com a maior agilidade possível, uma vez que o Brasil precisa retomar o crescimento. O Brasil precisa de um equilíbrio sob pena do país a gente ter séries consequências. Uma delas, a grande preocupação é o país não conseguir mais rolar a dívida pública. Então, o que eu quero dizer para os senhores é o seguinte. Estou aqui falando da forma mais clara possível. Existe a possibilidade, sim, de nos próximos 30, 60 dias haver, inclusive no Brasil, um congelamento de salários dos serviços públicos por um período mínimo de dois anos. É essa a informação que nós temos. É claro que aquilo que foi feito, uma lei dessas, não pode retroagir. Mas eu quero deixar isso com muita clareza para os senhores, porque esse governo tem sido um governo transparente, tem sido um governo democrático. Hoje pela manhã conversamos todos nós com o governador Pedro Taques e estamos aqui trazendo a mensagem dele. Nós temos, sim, vamos dizer assim, nós temos uma preocupação com os movimentos, com a greve, mas ela é legítima.